O editorial Jota na TV inicia hoje uma série de entrevistas sobre o golpe militar no Brasil, que completa 50 anos em 2014. No dia 1º de abril de 1964, o então presidente João Goulart foi deposto pelos militares. O golpe deu início ao regime militar no Brasil, que só acabou 21 anos depois. Na edição de hoje, você vai ver uma entrevista com o coronel Manuel Soriano. Há 50 anos, ele era aspirante a oficial, recém saído da Academia Militar das Agulhas Negras e servia no 12º Regimento da Infantaria em Belo Horizonte. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? 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 E aí 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 E aí